Que Aracadite tem o maior corredor, o aéreo pelo menos, o corredor turístico do Ceará e um dos maiores do Brasil, que é a Canoa Quebrada, que infelizmente vem sofrendo um processo de desvalorização e procedência de responsáveis, porque abandonou a nossa região, abandonou a nossa região, não me respeite, eu vim dizer a verdade que você não gosta de ouvir, me respeite. O senhor, o senhor, me virou com você, você e seu pai, todos me viram, assim, grande um pouco do Aracadinha. Então, me respeite o que eu falava. E quer dizer, o Aracadinha ganha muito preço dentro desse povo, Aracadinha, porque nós iremos ajudar a nossa cidade, para moralizar o povo e não tratar a população de forma arrogante, autoritária e prepotente, e que é desenvolver nossa cidade para todos. E o turismo, que é uma fonte fundamental, com esse povo para Aracadinha, isso vai dinamizar e fortalecer esse maior corretor turístico que nós temos no Ceará, que é Cano Atebrado, que nós precisamos governar. Reumanizar Cano, precisamos construir, além da reumanização do Cano, um seio de que... Aconteceu? Dado Miséria. Miséria.com.br Seu portal de notícias.